Nesse segundo vídeo, vamos agora ver um pouco melhor como funciona o básico da paginação, ou seja, que estruturas e que algoritmos a gente tem que usar para a paginação funcionar. A gente vai focar um pouco na existência de uma tabela de paginação e diferenciar ela da segmentação e também ver como fazer a tradução de endereço. Uma das perguntas que vocês devem estar fazendo é legal, eu tenho as minhas páginas virtuais, que são blocos de memória virtual, e elas são alocadas na memória real, nos quadros da memória real. A grande pergunta é, como eu faço para, dado uma página virtual, descobrir em qual quadro real ela está? Eu tenho que ter alguma forma de fazer essa tradução entre virtual e real. Na segmentação, como era isso? A gente usava os registradores base and bound, né? O registrador base dizia onde estava cada segmento. Agora, como eu disse no vídeo anterior, a gente vai precisar de uma coisa parecida, a gente vai precisar de um base para cada página, ou seja, não precisa ser um base necessariamente um endereço, mas a gente vai precisar de um identificador que diz qual quadro da memória física a página está. Essa estrutura é o que a gente chama de tabela de páginas. Nessa aula, a gente não vai falar tanto sobre a estrutura de dados que é usada, isso a gente vai falar na aula de Swap, na aula de TLB, desculpe, nossa próxima aula, tá? Mas basta você saber que tem uma tabela que me ajuda a traduzir os endereços virtuais em endereços reais. Então vamos dar uma olhada aqui no nosso exemplo, isso aqui de novo, é 2 a 6, que dá 64 bytes, né? Então eu tenho aqui um espaço de endereçamento de 6 bits, com 6 bits eu consigo fazer esse endereço, e eu tenho que ter alguma forma de saber que essa página 0 está no quadro 3. Eu tenho que ter alguma forma de saber que a página 1 está no quadro 7. Então, eu tenho que saber aqui que 0, deixa eu fazer uma coisa melhor aqui. Eu tenho que saber aqui que 0 está em 3, que 1 está em 7, isso é como se fosse o quadro branco para mim, tá? Eu tenho que saber que 2 está em 5, e que 3 está em 2. Por que que eu preciso saber isso, gente? Por que que eu preciso saber essas traduções? Porque de posses delas, eu consigo pegar um endereço falso, por exemplo, eu quero acessar aqui o 35. Se eu quero acessar o 35, eu tenho que saber, na verdade, eu quero saber que ele está aqui, né? Ele está no terceiro endereço dessa página. O 35, ele está no 83. Por que que ele está no 83, gente? Por que, ó, porque a página 2 está aqui, no frame 5, e o frame 5 começa do endereço 80. Então, o terceiro endereço da página 2 é o terceiro endereço no frame 5. Reparar, o que que eu fiz aqui? Eu tive que transformar a página 2 em frame 5. Eu tenho que fazer essa tradução, e essa é a base da tradução toda. Então, isso daqui, essas traduções aqui, elas têm que ser guardadas em alguma estrutura de dados. A estrutura mais simples que você pode ter é simplesmente um vetor, né? É um vetor onde o vetor do índice 0 tem a posição 3, vetor do índice 1 tem o valor 7, vetor do índice 2 tem o valor 5, vetor do índice 3 tem o valor 2. E assim por diante, né? Então, você só tem que descobrir qual índice do vetor você quer, pega o número do quadro real e faz a tradução. Isso é parecido com a segmentação. A grande diferença disso daqui para a segmentação é que a segmentação, ela só tem 3 blocos e esses blocos tem tamanhos variáveis. Então, por isso eu preciso do bound também. Aqui eu não preciso do bound porque todas as páginas têm o mesmo tamanho. Na prática, o que eu estou querendo dizer é que cada processo vai ter o seu espaço de endereçamento virtual e cada processo desses vai ter uma tabela de traduções dessas. Por quê? Porque esse processo tem aqui 64 bytes de memória, uma memória super pequena, é só uma piada. Ele tem 4 páginas. Um segundo processo vai ter outras 4 páginas que vão ter outras 4 traduções, né? Vai ter traduções parecidas com essa aqui, né? Então, eu tenho que ter uma tabela dessa por processo rodando no meu computador. Isso é importante porque se isso for mal feito, isso pode gerar problemas muito graves. Legal. Agora eu sei que existe uma tabela, vamos entender como funciona o processo de fato de eu pegar o endereço virtual e traduzir ele no endereço físico. Isso aqui, para quem não lembra, é o assembler de carregar o que está nesse endereço virtual para... Esse registrador é a X aqui, né? Ele vai ler esse conteúdo e vai salvar nesse registrador. Para isso, eu tenho que traduzir e eu vou traduzir aqui nesse outro lugar que é mais fácil. Então, vem comigo. Nesse nosso espaço, os endereços têm, como eu falei, 6 bits. Eles vão de 0, 0, 0, 0 até 1, 1, 1, certo? Esse cara aqui... Isso aqui tudo eu faria no quadro, era tão mais fácil. Saudades quadro. Eu vou já comprar um daqueles maiores aqui e fazer um negócio diferenciado, né? Mas não hoje. Esse aqui é o 63. E todos os números no caminho. Sabendo que esse espaço está sendo dividido em 4 de tamanhos iguais, esses 4 têm 16... Cada quadro tem 16 bytes. Não sei se vocês lembram, né? Por quê? Porque são 4 quadros de 16. 4 vezes 16 dá 64. Então, aí tudo bem, né? Então, eu peguei o meu espaço... Ai, tão mais fininho, né, gente? Olha que coisa linda, que coisa gostosa. Ai, que bom. Então, eu tenho aqui o meu espaço de 64. Se eu fosse quebrar esse meu espaço de 64 em duas páginas, seriam duas páginas de 32, correto? Porque eu peguei e dividi em dois. Se eu fizesse essas divisões, olha uma coisa interessante que ia acontecer. O endereço 31 seria o último endereço da primeira página e o endereço 32 seria o primeiro endereço da segunda página, correto? Vocês lembram disso? Como é 31 em binário? 31 em binário? É isso aqui, ó. 3, 4, 5. Isso é 31. E como é 32 em binário? Certo? Isso dividido em duas páginas. O que eu estou querendo dizer? Na prática, todos os endereços menores que 31 estão na primeira página. Todos os endereços maiores ou iguais a 32 estão na segunda página. O que esses números, esse e menor que esse, tem em comum? Todos eles começam com zero. Não é verdade? Então, ó. Nesse caso, dividindo por dois, todos os endereços que começam por zero vão estar na primeira página. Todos os endereços que começam com um vão estar na segunda página. Deu pra entender? Então, na prática, o que eu estou fazendo é pegar esse endereço e cortar aqui. Opa! Esse cara, esse primeiro número, indica se ele está na página zero ou na página um. E o resto dos números é o endereço aqui dentro. Aqui vai de zero até 31. Ah, então melhor. Está feio? Está feio, mas está bem mais simpático, né? Então, está indo do zero até o 31. E aqui está indo do 32 ao 64. Ou seja, do zero interno até o 31 interno. Certo? Então, vocês concordam comigo que esse primeiro dígito está identificando qual é a página e os outros dígitos estão identificando o endereço interno dentro dessa página? Agora, vamos aumentar a complexidade. E se eu dividir isso em vez de dividir por 2, eu dividir por 4. Aqui, ó. Dividindo por 4, esse é o 16. E esse é o 48. Então, dividindo por 4, agora eu tenho... Todos os endereços entre 0 e 15 estão na primeira página. Entre 16 e 31 estão na segunda. Entre 32 e 47 estão na terceira. E entre 48 e 63 estão na quarta. Não tem 64, lembrem disso. Agora, olha que interessante. Vamos ver que números são esses em binário. Esse é o 16. Nossa, professor, como você é inteligente. Você sabe binário de cabeça. Esse é o 48. Olha que interessante. A gente vai ter um efeito similar ao que a gente teve... Quando a gente dividiu por 2, só o primeiro... Só o primeiro dígito já dizia se estava na página 0 ou na página 1. Agora eu tenho 4 páginas. Para identificar 4 páginas, eu preciso de 2 bits, na verdade. Porque tem a 00, 01, 02, 10 e 11. Certo? Então, olha só que interessante. O último cara da primeira página é esse aqui. O último cara da segunda página é esse aqui. O último cara da terceira página é esse aqui. O último cara da quarta página é esse aqui. Então, reparem que novamente... Opa! Que faltou, na verdade... Esse aqui é o primeiro da outra, né? Então, aqui está faltando o... Então, olha só que interessante, gente. Os dois primeiros bits estão identificando qual é a página. E o resto dos bits estão identificando o endereço interno dessa página. Isso aqui é o que a gente chama de offset. Offset. Enquanto eu continuar dividindo esse espaço de endereçamento em potências de 2, eu vou ter esse efeito. Se eu posso dividir em 8, se eu dividir em 8, vai ter os 3 primeiros bits. Se eu dividir em 16, vão ser os 4 primeiros bits. E assim por diante. Essa que é a beleza do negócio. Então, eu divido ele em potências de 2 para facilitar isso aí. Lembram como era na segmentação? Na segmentação tinha um negócio parecido. Só que como só tinha 3 blocos, sobrava um bit, não é verdade? Lembra? Lembra do vídeo passado e eu falava disso. Aqui não. Aqui eu estou dividindo em blocos de tamanho igual. Então, fica mais fácil. Então, na prática... Traduzir significa o quê? Extrair esses dois primeiros bits. Olhar esses dois primeiros bits nesta tabela aqui. Então, se for 0, 0, ele vai pegar essa tradução. Vai trocar esse 0, 0, 0 por 3. Vai pegar... Se for no primeiro, ele vai trocar o 1 por 7. 2 por 5 e o 3 por 2. Reparem outra coisa interessante. Deixa eu voltar aqui. Ele vai de 0 a 7. Por quê? Porque está dividido em 8, né? Então, aqui é a mesma coisa. A tradução, na prática, é... Pegar esse endereço virtual. Extrair o número da página virtual. E alterar ele para o número do quadro real. Então, nesse nosso exemplo aqui, né? É 2 a 6 dá 64. Eu tenho 6 bits no endereço. Como eu tenho 4 páginas, eu preciso de 2 bits para identificar a página. E os outros 4 vão identificar a parte interna da página. Que são os 16 bits... 16 endereços que tem lá dentro. Tá? Então, ó... Pegando o endereço nesse espaço pequeno. Eu tenho 2 bits para a página. E 4 bits para o endereço dentro dessa página. Vamos pegar um exemplo mais legal. 21 é a X. Então, deixa eu... Eu não sei como faz isso. Eu quero ser um programa novo. Vai. Então, ó... Eu tenho 21. 21 em binária. Vamos lá. 21 em binária é 16, mais 4, mais 1. É 16... 8... 4... 1. Tá ficando um zero aqui. Esse é 21 em binário, né? Deixa eu ver. 16, mais 4, 20, mais 1, 21. Tá. 21 em binário é esse número. Ele tá nesse espaço. Então, isso significa o quê? Que o 21, ele tá nessa página aqui. E tá nesse endereço aqui. Que endereço é esse? 8, mais 1, 9. Tá no endereço 9 da página 1. Então, na prática, ele tá aqui. No 16, mais 9, 25. Então, na prática, esse cara aqui, que tava nesse endereço... Ele tá no endereço 25 da página do... Que é 4, mais 1, 5. Então, é 5, mais 16, que dá 21. Tudo certo, né? Voltamos ao 21. Só que o que a gente tem que fazer é pegar esse cara e pegar a tradução dele. Qual é a tradução dele? Tá aqui em cima já. Coincidentemente, obrigado, professor, por ser um cara útil. Você pensou em tudo. Parece até que você planeja essas aulas. Então, ó, o endereço 1 traduz pra 7. Como é 7 em binário? Uma dica. Em binário, quando você tá trabalhando com potências de 2, todas as potências de 2 é 1 seguido de zeros. 8 é 1, 0, 0, 0. 7 é 8 menos 1. Então, 7 é 0, 1, 1, 1. Que é 1, mais 2, mais 4, né? 3, mais 4, 7. Então, o que que essa tradução de endereço é? Na prática, eu sei que esse cara, ele tá no quadro de número 7 da memória real. Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Trocar esse 1 por 7 e repetir o offset. Esse é o número do quadro na memória real e esse é o endereço dentro desse quadro. Na prática, esse cara aqui é o endereço dele na memória física. E acabou. Então, o que que eu fiz? Eu usei o número da página, o número do quadro, pra identificar em qual parte da memória física ele tá. Funciona mais ou menos como um base, na prática, né? Basicamente, tudo que eu preciso fazer pra traduzir o endereço é fazer isso aqui, tá? Vamos ver que número é esse. Vamos lá. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Dá 96. 1, 16. Dá 102. 112. 1, 5, 117. Eu acho que é isso. Se eu tiver errado, depois eu vejo e faço uma errata aqui na hora de edição. Mas pra não perder tempo, eu tenho quase certeza que é 117, né? Que é esse número em binário. Então, na prática, o que ele tem que fazer, ó. O endereço 21, na prática, ele tá lá no endereço 117 da memória real. Certo? Na prática, o que a gente acabou de fazer é justamente isso aqui. Olha que feio, né? Tão grosso. Eu tenho que diminuir depois a grossura, funciona bem melhor. Eu tenho que pegar esse endereço virtual 01 e traduzir pro endereço físico, né? E aí, de posse disso, eu tenho o endereço na memória real. Como vocês podem ver, isso aqui é um processozinho chato, né? Porque você tem que pegar o endereço, ir lá na tabela de tradução de endereço e fazer essa tradução. Isso aí é o básico do básico do básico. A grosso modo, paginação é só isso. Agora a gente tem que começar a entender os detalhes sujos por trás. Porque, como vocês vão ver, tem muitos detalhes que estão faltando ainda, né? Por exemplo, onde é que eu guardo a tabela de páginas? Como eu guardo essa tabela de páginas? Qual é a organização dessa tabela de páginas? Qual é o conteúdo da tabela de páginas? Ou seja, o que eu vou guardar lá? Só essa tradução? Posso guardar outras coisas? Quanto de espaço essa tabela de páginas ocupa? E, mais importante, esse monte de tradução, que é uma tradução por acesso à memória. Toda vez que tem um MOV, um Store ou um Load, eu tenho que fazer uma tradução dessas. Esse monte de coisa aqui não vai deixar meu sistema muito lento? É isso que a gente vai ver nos próximos vídeos. Até lá. Tchau. Tchau.